Ai, me deu! Apesar que eu já almocei, mas eu acho que eu tenho uma lombriga dentro de mim, interminável! Eu tô com fome já de novo. Agora é a hora do quadro Tá No Gosto! E hoje a dica do chefe Ramon Damasceno é sensacional. Sabe o que é? Pra mim que já almocei, por exemplo? É um mousse de chocolate. Vamos ver, balança! Fala, galera! Tudo bom? Atendendo a pedidos, hoje vai ter muito chocolate aqui no Tá No Gosto. Vou fazer uma mousse duo. Isso mesmo, com dois tipos de chocolate. Ficou curioso? Então vem comigo aprender essa delícia. Para a mousse de chocolate amargo, coloque o chocolate com a manteiga e banho-maria e deixe derreter mexendo sempre. Enquanto isso, em um bowl, bater as gemas com uma parte do açúcar até ficar mais clara. Reserve. Na batedeira, coloque as claras e bata até começar a ficar firme. Misture o chocolate nas gemas, incorpore bem e, em seguida, vá acrescentando as claras aos poucos, mexendo de cima pra baixo pra não perder a aeração. Coloque na taça até a metade e leve à geladeira até fazermos a outra mousse. Para a mousse de chocolate branco, derreta o chocolate com uma parte de creme de leite. A outra parte do creme de leite, bata até ponto de chantilly. Bata as claras até ponto de neve bem firme. Misture as claras com o chantilly e, aos poucos, no chocolate, mexendo de cima pra baixo. Coloque na taça por cima da mousse de chocolate e leve à geladeira por, no mínimo, duas horas. Decore com amêndoas laminadas e sirva. Muito, muito chocolate. Aprovado! E o segredo da receita tá no gosto. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau! Tá no gosto. Cozinha Criativa.